E foi exatamente o que aconteceu na história recente de Goiânia. O prefeito eleito, Maguito Vilela, ficou doente depois de eleito e faleceu antes de assumir o cargo. Assumiu o vice, Rogério Cruz, para quatro anos de mandato. Rogério está no posto até hoje e é pré-candidato à Prefeitura da Capital para mais quatro anos. Aqui no Estado, desde o século XVI, mais de 40 vices assumiram o cargo de presidente da província, antigamente, ou de governador. No Brasil República, o país foi governado por oito vices entre 39 presidentes. Os mais recentes ainda estão na memória. José Sarney substituiu Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse em 1985. Itamar Franco entrou no lugar de Fernando Collor, afastado do cargo pelo Congresso em 1992. E Michel Temer, vice de Dilma Rousseff, que também perdeu o cargo por impeachment do Parlamento em 2016. Para as eleições municipais de 6 de outubro, todos os partidos devem escolher os candidatos entre 20 de julho e 5 de agosto, inclusive os candidatos à vice. E todos devem ter os mesmos critérios de elegibilidade. Ser brasileiro, maior de idade, ter título de eleitor e domicílio no município onde vai concorrer. Legenda Adriana Zanotto